Olá pessoal, vamos continuar a série Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem E eu tava aqui no vídeo anterior, o vídeo anterior foi o 23, então esse aqui vai ser o vídeo 24 Eu parei aqui em Maps, Filters, Folders, Folds and More Folds and More E onde é que tá isso aqui? Aqui ó Maps, Filters, Folds and More Então pra você usar Maps, Filters, Folds, você precisa ter funções que são passadas como parâmetro Por isso que você precisa saber funções de alta ordem Ou como eu chamei, funções de ordem superior E é isso que a gente vai fazer aqui em Erlang Então vamos ler, aqui tem um mapa, mas não tem nada a ver com mapa, né? O Map é outra coisa No começo deste capítulo, eu, de forma resumida, mostrei como abstrair duas funções similares Para conseguir uma função Map Eu também afirmei que tal função pode ser usada para qualquer lista onde queremos agir em cada elemento A função foi a seguinte Então aqui ele mostrando como ele definiu um Map por conta própria Mas isso já tem dentro do pacote lists de Erlang Então, olha aqui Porém, existem muitas outras abstrações similares para construir A partir de funções recursivas que ocorrem comumente Vamos olhar para essas duas funções Então, a função Even A função Even Ela diz que você tem que pegar o Reverse E Even é ele vazio Então, é aquela velha estratégia de você ter Então, a função Even Ela tem um argumento Então, a ideia é que você Deixa eu abrir aqui o Erlang Você vai chamar Even De uma lista contendo, por exemplo, um, dois, três E o resultado tem que ser apenas Dois Que é o único Número par dessa lista Mas, para isso Eu preciso Então, Even A função Even De um argumento Vai ser, na verdade Ela vai fazer um Reverse Então, o listsReverse O funcionamento dele é muito simples Então, se eu tenho uma lista Um, dois, três Ele vai simplesmente inverter a ordem Por que que esse padrão Às vezes acontece? Porque você, quando Cria essa função auxiliar Even De aridade dois Você constrói uma nova lista E quando você constrói uma nova lista É sempre mais eficiente Você colocar um elemento novo Na cabeça da lista Então, você vai construindo Colocando na cabeça da lista Mas, como você está olhando Os elementos do primeiro para o último Então, você constrói de forma invertida Aí, no final, você reverte Então, vamos fazer o seguinte O que é que eu preciso fazer Para que isso aqui funcione? Eu preciso fechar aqui Eu preciso criar Vou abrir um Tudo aqui Então Mais tarde Vou abrir pasta Vou criar aqui uma pasta na área de trabalho Na verdade, eu vou criar aqui Criar uma pasta chamada Erlang Pronto, selecionei essa pasta Confio nos autores Mais tarde Opa Não era É novo arquivo Então, que arquivo eu vou fazer aqui? Um arquivo chamado Vou chamar de Funções de alta ordem Funções de ordem superior Funções de ordem superior Ponto Irl Criar arquivo Pronto Criei o arquivo Aí, eu preciso dizer Que o nome do módulo É Funções de ordem superior Acho que é assim, né? Bastante tempo que eu não programo E eu tenho que dar um export Da função Even Barra 1 Eu só preciso exportar a função Não, aqui está errado A função Even Barra 1 A função Even Barra 2 Ela pode ser uma função Privada Pronto, olha Ele não reclamou Deixa eu formatar o documento Joia Agora eu vou lá Abrir o IRL Vou compilar Funções de ordem superior Ah, eu não estou No lugar Onde está aquele documento Eu acho que eu tenho Que vir aqui Terminal Novo Terminal Novo Terminal Vou ver se ele está indo Para o lugar certo Ah, agora ele foi Para o lugar certo Então eu posso fazer Tudo daqui Porque aqui fica Muito pequena Essa fonte, né? Mas eu consigo aumentar Então Eu vou compilar O FOSS E se funciona O FOSS FOSS Ponto Even Não, acho que é FOSS Dois pontos Ele não tem autocomplete 1,2 2,3 2 1,2 1,40 1,44 77 Então Ele mantém Da lista Que eu passo Como argumento Apenas Os números pares Vamos ver Como é que isso Acontece Nunca sei Como é que eu reduzo O terminal Acho que Para ver o terminal De novo É que eu tenho que Lembro Mas ok Então está aqui Essa função Even O que ela faz Ela chama A função Even De aridade 2 Passando a lista E uma lista vazia O que vai ser Essa lista vazia É onde ele vai Colocar o resultado Depois que Depois que saiu Uma lista Onde o primeiro elemento É o H E o resto Da lista É o T E o H For um número par Eu incluo Esse H No meu Resultado Se não for Se não for o número par Se ele chegar aqui Lembrando que a avaliação É sempre Na ordem Se ele chegar aqui É porque o H Não é número par Eu simplesmente Ignoro o H E continuo Com o T Sempre eu continuo Com o T Mas eu posso Ou não Incluir o resultado Então é isso Que ele fez aqui Aqui É mais ou menos A mesma coisa Só que Veja Eu tenho que Criar essa função Oldman Eu tenho que Formatar o documento Eu tenho que Incluir Oldman aqui Entre as funções Exportadas E isso aqui Só vai funcionar Então isso aqui Não vai funcionar Olha Eu posso Eu já estava Com o terminal Lá aberto Como é que eu vejo Aqui o terminal Vir Terminal Se eu fizer Aqui um C foz De novo E eu fizer O foz Oldman Com isso aqui Ele retorna vazio Por quê? Porque eu Não tenho Ninguém Que seja Um oldman O que é que Ele está Esperando Aqui Ele está Esperando Que eu tenha Pares Onde O primeiro elemento Seja meio E o segundo elemento Seja age Se eu coloco aqui Se eu coloco aqui E age Sendo 1 Ele vai continuar Não retornando nada Se for 60 Ele não retorna nada Mas se for 61 Aí ele retorna Se por exemplo Tiver aqui Female 77 Ele não retorna Mas se for Mas se for Meio 65 Ele retorna Então ele vai olhar Cada um desses elementos Ver se é uma tupla Onde o primeiro elemento é meio E o segundo elemento é maior Do que 60 Se for Inclui no resultado Se não for Simplesmente Ignora Passa adiante Então é o mesmo esquema Da função anterior A única diferença É Que o casamento de padrão Está procurando Por uma tupla Onde o primeiro elemento É um átomo Meio E o segundo elemento É um número Maior do que 60 Agora eu fiquei curioso Porque tem aquela questão Dos É Se É Isso que eu Porque em Erlang Você tem essa coisa Meio estranha De que um string É maior do que um número Não importa o número Opa, faltou um ponto ali Não importa o número Então Ele incluiu Meio AA Mas é aquilo Aqui ele está supondo Que os dados Estão Corretos Então Ele não Se preocupa Em verificar Se os dados São corretos Ou não Então aqui Ele só está explicando O primeiro Pega uma lista Do números Retorna apenas Aqueles que são pares O segundo Vai através De uma lista De pessoas Na forma Gênero E idade E apenas Mantém aqueles Que são Meios Sexo masculino Ou gênero masculino Agora eu não sei Qual a definição exata Aqui Acima de 60 As similaridades São um pouco mais difíceis De achar aqui Mas temos Os mesmos pontos comuns Ambas as funções Operam em listas E tem o mesmo objetivo De manter elementos Que sucedem Após algum teste Isso também É uma definição De um predicado Em lógica A gente estuda O predicado Às vezes eu explico Para os meus alunos E alunas Olha O predicado é mais ou menos Com a função Que retorna Uma função Que retorna Verdadeira ou falsa Aqui no caso A função é Tem que ser uma tupla Primeiro elemento Da tupla Tem que ser meio Segundo elemento Tem que ser ex Que tem que ser maior Que 60 Então O que é que é Interessante Esse padrão Ele se repete Em várias situações Então você não precisa Na verdade Ter Duas definições Estão parecidas Você pode definir Uma coisa Chamada Filter Então cadê O código Aqui Olha Eu vou definir Aqui o filter Vou formatar O documento Vou dizer aqui Que o filter Tem a realidade 2 Exportar Então olha Ele diz o seguinte Olha Pega Você recebe Um predicado E uma lista Isso aqui é uma coisa Interessante Porque é diferente Da outra linguagem Baseada na BIM Que é a máquina virtual De Erlang Que é o Elixir Você começa Com o predicado E não com a lista Em Elixir Isso seria Primeiro a lista Em segundo lugar O predicado Mas enfim É a mesma coisa Ele diz Olha Pega um predicado E uma lista Faz o reverse Reverte a ordem E chama aqui Filter de realidade 3 No caso Como esse aqui Tem a realidade 2 Esse aqui tem a realidade 3 Onde o terceiro argumento Vai ser o resultado Que começa sendo Uma lista vazia Então ele tem A condição de parada Aqui Se ele receber Se ele chegar aqui No L Como sendo Uma lista vazia Simplesmente retorna Um acumulador Que é o resultado Se não Se o predicado For verdadeiro Para o primeiro elemento Da lista Você Retorna Isso aqui Retorna O filter Com o predicado Colocando o H No resultado Se não Simplesmente Ignora o H E continua A fazer O que você tem Que fazer Ok Qual é a próxima Então Aí ele está Dizendo Então Ele está Dizendo Para eu Compilar Isso aqui Novamente Então eu vou De novo Ver o meu Terminal Vir Terminal Vou de novo Fazer C Foz Que eu coloquei Com nome Diferente Do que ele Colocou Lembrando que Aqui Ele sempre tem O código Do trecho Aqui Ele está Criando Opa É aqui Criando Uma lista Com dez Números Então Criou a lista Numbers Que tem os números Entre um e dez Que mais E aí ele está Dizendo Para eu usar O Foz Filter O nome Do meu Ele é HH Funs Só que aí Ele está Dizendo o seguinte Olha Passe Como argumento Primeiro Você passa A função Que é uma função Que retorna True Retorna Verdadeiro Se o número For par E segundo Argumento Vai ser Essa lista De números Aqui Opa Não era aqui Era lá No terminal Estou todo Perdido Aqui Foz Dois pontos Filter Não tem autocomplete Não é number Não É Aqui Então Ele está reclamando Que eu coloquei Um parênteses a mais Funcionou Então Ele pegou Selecionou Somente os números Pares De um a dez E aqui Ele define Uma lista Contendo Duplas Meio Quarenta e cinco Fimeio Sessenta e sete Meio Meia Meia E por aí vai E Que eu vou pegar Tudo isso aqui Mas Vou pegar O Foz Ele está dizendo Olha Essa função Vai receber Um par Onde vai ter Gender E age Gênero E idade Se o gender For male E também A idade For maior Do que sessenta É verdadeiro E ele vai Selecionar Esse elemento De people Então Ele selecionou Somente aqueles Que são male E valor Maior Do que sessenta E o que é mais legal Não sei se ele vai Falar aqui Ele vai falar Mais tarde Mas eu vou falar Já agora Que é o seguinte Eu estou usando FozFilter Mas já existe Uma função Para isso Lists Filter Faz a mesma coisa Que o filter Que a gente acabou De definir Assim como existe Lists Dois pontos Map Acho que ele vai Dar erro Mas O lists map Ele vai receber Por exemplo Um, dois, três E pegar uma função Que recebe x E multiplicar Opa 2 vezes 2 Int Deixa eu ver se dá certo Ah É a minha forma De pensar É mais lx A função Vem primeiro Agora foi Pronto Vamos continuar Aqui Então Olha Esses dois exemplos Mostram Que com o uso Da função Filter Barra 2 O programador Apenas tem que se Preocupar Em produzir O predicado E a lista O ato O ato O ato de Percorrer Percorrer A lista Para descartar Os itens Que você não quer Não é mais necessário Isso é uma coisa Importante Sobre abstrair Código funcional Tentar Se livrar Do que está Sempre Do mesmo E deixar o programador Fornecer As partes Que mudam No capítulo anterior Outro tipo De manipulação Recursiva Que aplicamos Em lista Era pegar Cada elemento De uma lista E Eu acho que Já deu Por hoje Por este vídeo Eu vou parar Aqui E no próximo vídeo Eu dou uma olhada Aqui nesse Max Nesse Min Porque essa parte Aqui Já Estou tentando Fazer vídeos Mais curtos Dessa série Mas Se você quiser Ver Está tudo aqui Lá no Livro Do Fred Heber Então é isso Pessoal Até Deixa eu deixar Aqui exatamente Na parte Que eu devo Continuar Porque isso Me ajuda A achar Pronto Eu vou continuar Exatamente Daqui E Até o próximo Vídeo